Um relacionamento de 28 anos que quase acaba em tragédia. Edneuza, de 45 anos, foi vítima de um marido inconformado com o fim do casamento. Francisco Bezerra, de 53, tentou matá-la com um tiro de espingarda. Aconteceu que eu ia saindo de Malta, passando a Gertrudes, e meu esposo estava na BR, me esperando com a arma. No que eu ia passando, ele puxou a arma e atirou. Eu ainda andando na moto, ele puxou a arma e atirou. No que ele atirou, eu caí da moto e uma pessoa que ia passando me socorreu. Na moto estavam Edneuza e sua irmã, Edneuza. As duas foram socorridas para o Hospital Regional de Patos com escoriações pelo corpo. O disparo atingiu o capacete da vítima. Há cerca de um mês, ela está separada do acusado, com quem tem seis filhos. Durante o tempo em que ficaram juntos, Francisco já havia apresentado o comportamento violento. Ele já ameaçava, ele já estava assim, agressivo. Ele estava ficando uma pessoa assim, diferente, que eu nunca tinha visto aquilo nele. Ficou diferente, de repente começou a ficar bebê, chegava em casa agressivo. De noite não deixava a gente dormir, passava a noite acordada com ele. Ele dando trabalho, só conversando coisa com coisa. E sempre dizia que ia me matar. Assim como muitas mulheres que sofrem de violência dentro de casa, Edneuza nunca denunciou o agressor. Mesmo depois da separação, ela ainda frequentou a casa onde moravam, em um sítio que fica entre Malta e Santa Gertrudes. Ela acreditava que o ex-marido não tentaria nada contra ela. Ele tinha prometido que não ia fazer nada comigo, não precisava de eu andar escondida dele. Minha filha está de prova que escutou, essa daqui mesmo estava lá no sítio quando eu disse. Ele disse a mim que não precisava eu andar escondida dele. Podia andar, a hora que eu quisesse, podia até ir lá. Se eu quisesse ir lá, podia ir, fazer alguma coisa para ele. Aí eu disse, está certo. Foi a tentativa de homicídio que encorajou Edneuza a procurar a polícia. Eu deixei só comigo, eu disse, não, não vou dizer nada não. Eu falei para ele no outro dia, quando ele amanheceu bom. Eu disse, por essa vez eu vou deixar passar. Agora eu não faço outra vez mais não. Se você fizer, eu vou dar parte de você. E dessa vez, né, que foi mais grave, também foi quase, bem dizer, quase que eu morro, né. Aí eu tive que dar parte dele, não tinha como esconder mais. O caso deixou assustada a população do distrito. Segundo os moradores, há muitos anos não aconteciam casos como este aqui no município de Santa Gertrudes. A tentativa de homicídio foi registrada exatamente no período em que acontece a mobilização dos dias de ativismo em combate à violência contra a mulher. É mais um caso que passa a figurar nas estatísticas de violência doméstica aqui na Paraíba. Segundo uma das filhas do casal, o pai apresentou um quadro de surto psicótico logo depois que Edneuza saiu de casa. Ele estava tomando antidepressivo prescrito por um psiquiatra, mas deixou a medicação por causa da bebida. Francisco Bezerra está foragido. As investigações estão sob a responsabilidade da Delegacia de Homicídio de Patos. Ele vai ser autuado por tentativa de homicídio e vamos ainda, no caso, a investigação ainda está em curso. Vamos ouvir ainda demais testemunhas do fato e tentar ainda prender em flagrante o suspeito.